mas gente olha a pele desses dois como é que tá renovada e ele veio de chinelo hoje em que milagre ele tá renovado olha só pela matina está muito bem renovado Guilherme perdeu a hora hoje eita na roupa bom café e aí você dormindo bem dormindo o Noa bem 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 não eu acho que não eu acho que essa noite ele deu um pouquinho mais de trabalho né ele tá dormindo agora é gripe eu acho que é gripe eu acho que é dente eu acho que tá vindo tudo é o tempo seco que não chove é o calor que tá demais eu pensei que ia chover ontem não tem chuva mas o tubo setembro de outubro sempre foi assim sempre foi seco novembro vem mais chuva se Deus quiser águas águas